A página que fica dentro do site da Universidade Federal de Mato Grosso reúne os principais conteúdos produzidos pela Secretaria de Comunicação e Multimeios aqui da Universidade. Então vou mostrar agora onde você vai no site para poder acessar esse conteúdo. Ao abrir o site no endereço www.ufmt.br você deve clicar no banner Informativo Covid-19 que está posicionado acima do menu do lado direito. Nesta página você encontra um vídeo institucional e uma entrevista com Márcia Webb que é médica infectologista e professora do Hospital Universitário Júlio Miller em Cuiabá. Ela explica os principais sintomas, formas de transmissão e de prevenção a respeito do novo coronavírus. Você também encontra o banner da cartilha Covid-19 para fazer o download e também os links para as matérias escritas e postadas no site da UFMT. Logo abaixo está o link para acesso ao site do Ministério da Saúde que divulga diariamente informações sobre os casos descobertos no país. O gerente de web marketing da UFMT, Javier Lopes, explica como surgiu a ideia de criar esse serviço com informações à população dentro do site da UFMT. Principalmente porque a única maneira de combater a difusão disso daqui é preventiva. Então por ser uma doença pulmonar, então todas as recomendações que você pode achar no mundo vão ser higiene e mudar alguns costumes básicos que nós normalmente não temos. Não temos esses cuidados. Fazendo isso daí nós vamos conseguir brecar, mas ninguém garante que isso não vai se instalar e que vai ser difundido. Segundo o gerente, a cartilha passou por revisão técnica antes de ser publicada. Nós criamos uma cartilha, foi enviada ao hospital Júlio Miller para revisar toda a parte técnica. Então isso daí o hospital Júlio Miller colaborou também, se colocou na cartilha, se criou a cartilha e agora vai poder se acessar diretamente com todas as informações, inclusive atualização direta com o Ministério da Saúde. Além das informações que estão reunidas aqui nessa página no site da UFMT, o Ministério da Saúde também lançou um aplicativo em que você pode ter acesso a informações sobre o coronavírus. Dentro do aplicativo com o nome Coronavírus Susto do Ministério da Saúde, há um mapa que mostra as unidades básicas de saúde no seu município, caso precise procurar atendimento e um campo dedicado a dicas sobre o vírus, sintomas, transmissão e prevenção.